Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por suas vidas, por esse momento precioso de estar junto com vocês. Desde já agradeço a companhia e espero que vocês fiquem por aqui até o final, para que possamos concluir o nosso raciocínio. E eu vou tratar, neste vídeo, de um assunto muito interessante, mas muito sério. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque nós vamos tratar com bastante cuidado, com bastante cautela, a respeito da nossa posição, aliás, não é nem a minha posição, é a posição bíblica, a vontade de Deus, conforme está na palavra de Deus, sobre a posse da terra de Israel. A quem pertence aquela terra? Porque há tantos questionamentos, que na realidade eu até fiz um short abordando isso, e houve alguns questionamentos, e eu até agradeço a participação, os comentários que vocês fizeram. Mas antes de tecer algum comentário, eu gostaria de ler com vocês o que está lá em Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler apenas os versículos 1 e 2, presta bem atenção. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fartiei uma grande nação, e abençoartiei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que nós podemos concluir? Primeiro, foi Deus quem chamou Abraão, o Deus inquestionável, o Deus que é dono de todas as coisas, porque ele mesmo disse para Israel, toda a terra é minha. E se a terra é dele, se o universo é dele, ele entrega a quem ele quiser. É inquestionável esta posição. E aqui mostra que Abraão morava na Mesopotâmia, para ser mais preciso em U, na Caldeia. E Deus resolveu chamar Abraão, independente de quem Abraão fosse, porque ele vivia numa terra idólatra, ele tinha uma família idólatra, o seu pai fabricava ídolos, mas Deus tinha um propósito com Abraão. Deus queria fundar uma nação, observa isso, Deus queria fundar uma nação, porque Deus precisava de um povo que divulgasse o seu nome. Deus queria uma nação missionária que levasse o conhecimento dele a todas as demais nações. Então, ele resolveu ele mesmo fundar uma nação, Deus, Usando Abraão, resolveu fundar uma nação. E ele mandou que Abraão peregrinasse. E não vou entrar em detalhes nesse caso, porque todos sabemos o que passou Abraão, o tempo que levou no deserto, Moisés, o grande legislador, E, a partir de Abraão, Qual foi a terra que ele prometeu? Para onde eles foram? Justamente para a terra que hoje habita Israel, os judeus. Depois de todo aquele processo, Eles chegaram justamente naquela terra. A terra que Josué conquistou Tinha habitante. Ali existiam os jebuzeus, Eteus, Amorreus, E tantos outros povos. Mas Deus mandou que expulsasse aquele povo E se instalasse ali. Eu não vou questionar com Deus. Ele pediu, Ele determinou Que Israel tomasse para si aquela terra Que ele lhe deu de presente. Vai questionar a palavra? Vai questionar a Deus? Israel se instalou ali. Agora, quem está questionando mais? Ali existiam os ingleses, O domínio otomano, E tantos outros povos. Mas isso é recente. Isso é recente. Vamos ver o que Deus falou Há quatro mil anos atrás. Deus deu aquela terra para Abraão. Outro questionamento. Mas, Os outros povos Também têm direito, Porque eles São descendentes Também de Abraão. Tudo bem, eu concordo. Eles são também Descendentes de Abraão. Agora, Observe um detalhe. Após Abraão, Deus Reafirmou, Reinterou, Ratificou A promessa, Sabe a quem? Para Isaac, Filho de Abraão, Porque existiam dois povos. Existem dois povos. Um povo, Filho de Abraão, Também. E um outro povo, Também filho de Abraão, Com a egípcia, Chamada de Ishmael. Formou-se realmente Ali duas nações. Os doze filhos de Abraão, Isaac e Ishmael. Mas, Só que, Deus prometeu, A terra foi para Isaac. Ele disse que Ishmael Ia ser uma nação, Não resta dúvida, Mas não naquele local. Eles tinham Habitado, Talvez, Junto, Em conflitos. Deus determinou isso. Aí, Eu, Ficam questionando, Justamente, Que, O outro povo, Também, Descende de Abraão. Eu confirmo, Isso, Também. Sim, Eles são filhos de Abraão. São irmãos. Alguém chama de primo, Não. São filhos do mesmo pai, Então, São irmãos. Pedal de primo. O povo árabe, Não são primos dos judeus, São irmãos. Ambos, Filhos de Abraão. Só que, Foi a Isaac a promessa, Foi para Isaac a promessa. E ponto final. Agora, Outro, Outro questionamento. Afirma-se, Mas, Se nós formos partir, Do pressuposto, De que os primeiros povos, De uma determinada terra, Deve reaver, Aquilo que era seu, Então, Vamos devolver, O Brasil, Para os índios, Há o restante da América do Sul, Para os incas, Os maias, E os aztecas, O México deve devolver, Para eles, Povo que nem existe mais, Os perivermelhos, E assim por diante, Citariam milhares de povos, Só que, É um detalhe, Deus, Não mandou, Que os espanhóis, Viessem conquistar, A América do Sul, Deus, Não mandou, Nenhum inglês, Vim conquistar, A América do Norte, Eles fizeram isso, Por livre, Espontânea vontade, Deliberadamente, Uma coisa, É, Por a questão de escolha, Alguém, Se apossou de uma terra, A outra é, Quando, Deus manda, Não foi, Abraão, Que resolveu ir, Por conta própria, Foi Deus, Quem mandou, E Deus é inquestionável, Deus mandou, Abraão, Possuir a terra, Deus, Fez promessa, Aos seus descendentes, Quem? Descendente de Isaac, E, Os seus descendentes, Consequentemente, Logo, O povo hebreu, Também chamado de hebreu, O povo israelita, O povo judeu, Como queira chamar, São donos, Daquela terra assim, Porque foi determinado, Por Deus, Alguém cita os palestinos, Mas, Para ser sincero, A vocês, Esse povo, Nem tem na Bíblia, A palavra palestina, Você não vai encontrar, Aqui, Na palavra de Deus, Os palestinos, Os palestinos, Eles tem origem, Nos filisteus, Aí, Vocês já veem, Que não tem nenhuma ligação, Com Abraão, Eles tem origem, Entre os filisteus, Que por sinal, São os maiores inimigos, De Deus, Eram, Os maiores inimigos, Do povo de Deus, Logo, Eles tem direito, A uma terra, Sim, Resta dúvida, Eles tem direito, A uma nação, Concordo plenamente, Mas, Aquela terra, Não, Jerusalém, Não, Jerusalém, É capital, Indivisível, E eterna, Do povo, Judeu, Se alguém, Discorda, Vai questionar, Com Deus, Estou afirmando, Que, Mostra, A palavra, De Deus, Precisamos, Analisar, O contexto, Histórico, Mas, O contexto, Histórico, Não, Recente, O contexto, Histórico, A partir, De quatro mil, Três mil, Anos, Atrás, A quem, Deus, Entregou, Aquela terra, A princípio, E ponto, Final, Agradeço, Sua atenção, A sua compreensão, A sua explicação, Mas, Essa palavra, Aqui, É inquestionável, Deus, Vos abençoe, Ricamente, Amém,